Salve, salve pessoal do UOL dos Canalhas, aqui estamos mais uma vez para conversar com mais uma estrela internacional do futebol brasileiro, eu e o Rodrigo Viana temos a honra de receber o talento, a inteligência dentro e fora do campo deste grande careca que está aqui embaixo de mim, o Alex, muito bem-humorado, por isso eu me sinto super tranquilo para brincar com ele, porque ele já me fez rir muitas vezes nos corredores e tal, que é um cara de altíssimo astral. Tudo bem, Alex? Seja bem-vindo! Obrigado, João, é um prazer estar aqui com você mais uma vez, um abraço ao Rodrigo, um abraço a quem estiver aí acompanhando, realmente é um prazer mais uma vez estar falando com vocês aí sobre futebol. Ô Alex, boa tarde, bem-vindo aí, então, já há bastante gente acompanhando aqui no UOL ao vivo, a gente estava batendo papo antes de começar agora, então já vou seguir o papo, você e eu disse para você, vou dizer no ar agora que camisa 10, camisa 10, 10 legítimo, depois do Zico a gente viu muitos poucos. Eu me recordo muito de você, falava do Djalminha, talvez vou lembrar de aqui, sei lá, posso contar 5 na mão. Por que essa escassez, Alex? De camisa 10, do jogo pensado, do jogo vertical também, mesmo com a 10, por que essa escassez no futebol brasileiro, sobretudo? Faltou você falar que depois do Zico, para você, ele é o maior da 10, né? O que eu vi jogar, né, e ser vertical, eu gosto dessa palavra, de fato ele é, talvez, eu até falei, eu gosto muito do Djalminha, mas o Djalminha era um jogador que não chegava tanto, o Alex era um cara que chegava, para mim, mais parecido com o futebol do Zico, não atua, os dois atuaram muito juntos lá na Turquia, depois a gente fala disso, mas sim, para mim, o Alex, depois do Zico, com camisa 10, modelar no futebol brasileiro, e aí não tem mais, por que, Alex? Primeiro, eu agradeço, né? Acho que a diferença minha para o Djalma é que eu queria jogar futebol, o Djalma dava show, né? Essa é a diferença que eu sempre brinco com ele, Djalma, era genial, mas se ele mudasse algumas coisas, por exemplo, hoje nós estaríamos falando de um jogador que teria feito, no mínimo, o dobro de gol, agora ele, o negócio dele era dar show, era dar espetáculo, e realmente era lindo vê-lo jogar. Para mim, a principal mudança hoje em dia é como nós tratamos as categorias de base, como nós tratamos os meninos que sonham em ser jogador de futebol, porque, no meu período, lá atrás, todos os clubes, praticamente 99% deles, eles tinham treinadores que eram treinadores de base do clube. Quando nós podíamos ir no Santos, teria um treinador no Santos, por exemplo, o seu Ernesto Marques no Santos, passou, acho que, três décadas no Santos. Os meus treinadores aqui no Curitiba eram treinadores que passaram mais de três décadas no clube. Pupo Gimenez, por exemplo, era um nome famoso na base em São Paulo, Ponte Preta, Guarani, esse pessoal, esses clubes do interior conseguiam revelar jogadores assim. E o que mudou hoje? Hoje existe uma cobrança grande por títulos, e aí eu não estou dizendo de título no time principal, eu digo por título na categoria. Então, se o treinador de infantil, que era assim que se dizia na época, e hoje se diz sub a idade, sub 13, sub 14, se esse menino não ganha, esse menino que eu estou dizendo, o treinador, não ganha a competição, ao final do ano ele acaba sendo dispensado, ele acaba sendo mandado embora. Então, ele, enquanto o cidadão comum que é, ele tem que se preocupar em colocar comida na mesa dele, ele vai pegar um menino de 13 anos mais forte do que um menino que seja mais fraco. Independente se esse mais forte vai ter um processo evolutivo para frente. E antes nós olhávamos muito o processo evolutivo. Então, aí eu tenho um menino ali, fisicamente ele não é tão bom, ele tem aí, ele não tem muita força como tem o outro, mas, de repente, com, na imaginação, com 15, 16 anos, ele vai estar muito melhor do que esse que é forte hoje. Isso mudou muito. E nessa mudança, você acaba tirando a, o estímulo daquele menino que é mais técnico, que tenha mais condição de um processo evolutivo, até, se possível, físico, mas que aquele treinador de momento, ele não se imagina daqui três anos. Então, se eu, treinador, não vou estar daqui três anos, por que eu vou dar preferência para um menino que vai evoluir? Vou dar preferência para o momento. E nessa, a gente começa a perder muito talento por essa falta de estímulo. E aí, jogadores da minha característica, como era da característica do Djalma, como era a característica do 10 Clássico Brasileiro, ele vai perdendo força, até mesmo antes de chegar no time principal. Então, para mim, essa é uma das mudanças, porque existem outros fatores que fazem com que a gente não tenha tanta gente com essa característica hoje em dia. Puxa vida! Olha, para você que está chegando agora, estamos ao vivo aqui no UOL, eu e o Rodrigo Viana, conversando com um dos maiores talentos do futebol brasileiro, o autor de gols. Pelo menos dois deles, um pelo Palmeiras contra o São Paulo e um pelo Cruzeiro contra o São Caetano, se eu não me engano, Alex, você me corrija se eu estiver errado, pelo menos dois deles, que vão ficar para a história, assim, eternamente, né? Porque ninguém se esquece do gol do Maradona contra a seleção da Inglaterra em 86, ninguém se esquece daquele gol espetacular do Neymar, que concorreu, não sei se ganhou o gol mais bonito do ano, na Vila Belmiro. Contra o Flamengo. Contra o Flamengo. tantos gols espetaculares, né, que a gente viu, e o Alex está nesse hall aí. O Alex é um fora de série. Primeiro, por essa primeira resposta, vocês já perceberam, vocês que não o conhecem tão bem, né, fora do gramado, eu trabalhei com ele, o Alex é um show. Tanto que outro dia me perguntaram sobre os melhores comentaristas de televisão, eu citei três ou quatro, o primeiro nome que eu coloquei foi o dele, Alex, porque o Alex, para muita gente, conseguiu ser melhor ainda, falando do que jogando, o que é um negócio que parecia impossível. Então, o Alex é um fenômeno, sem contar que ele tem uma estátua na Turquia, de ídolo maior que foi no Fenerbahçe, ele é adorado pela torcida do Cruzeiro, pela torcida do Coritiba, pela torcida do Palmeiras. Ele jogou no Parma, jogou no Flamengo, pouco tempo, ele não disputou uma Copa do Mundo, então, eu associo muito o Alex ao Dirceu Lopes, né, os dois foram camisas 10 do Cruzeiro, com uma distância de 40 anos, 30 anos, né, mais ou menos, e não disputaram Copa do Mundo, um talento espetacular, essa comparação, e ele é modesto, viu, Rodrigo, ele não gosta muito dessa encheção de bola, mas ele merece todos os adjetivos, porque, eu não sei se todo mundo sabe da notícia que você me deu, que nos deu aqui, antes do programa, Alex, que a partir de dezembro, vem outro Alex por aí, todo mundo já sabe disso? Não, na verdade, você me perguntou se eu seguiria na TV, e eu acabei contando que não, né, porque é um plano que eu já tenho há alguns anos, né, desde que eu parei, eu já me imaginava retornar ao futebol, eu só naquele momento não sabia como, se como gestor ou se como treinador, e aí estudando, fazendo os cursos que existem por aqui no Brasil e também fora, me mostraram internamente que era melhor eu voltar para o campo, então a ideia é essa, de que eu volte de treinador, e a ida para a televisão, a ida para a televisão também fazia parte disso, porque eu não tinha intenção nenhuma de ir para a TV, na hora que aparece o Arnaldo, o Palomino e o Ply Hall, tentando me convencer, eu vi que era uma forma até de entender, né, como é que a parte da imprensa vê o futebol, né, vê o jogo, vê o dia a dia, então serviria também, como vai servir para mim ali na frente, a hora que eu estiver à frente de um clube, então a partir do ano que vem não tem mais lógica eu ficar na televisão, porque eu vou estar num processo final de retorno aos campos aí como treinador, mas foi um período legal, foi um período que eu aprendi bastante, pude conviver com jornalistas, que foi o teu caso, apresentando, com outros jornalistas ali comentando, falando do jogo, e aquilo que eu imaginava no início realmente aconteceu, eu pude ver uma forma diferente de se enxergar o dia a dia, o cotidiano do futebol, esse período de televisão, de imprensa, acredito que vai me ajudar nas ideias que eu tenho para quando eu estiver aí como treinador de futebol. O Alex continua na ESPN, então até dezembro desse ano, e a partir de janeiro teremos, para a felicidade do futebol brasileiro, o treinador Alex, que tenho certeza que vai ter um grande sucesso, eu me lembro de uma pergunta que eu fiz para ele em um dos programas lá da ESPN, ele estava abandonando, ou tinha acabado de abandonar o futebol como jogador, e eu perguntei se ele já tinha se decidido pela profissão de técnico, pela carreira de treinador, ele falou, não, ainda não, treinador é um negócio muito complicado, fazer o que vocês fazem aqui, comentar o jogo depois que o jogo acaba, ah, fulano jogou bem, jogou mal, mexeu bem, mexeu mal, é muito fácil, agora, treinador, é outra conversa, nós vamos falar muito de treinador aqui, diga lá, Rodrigo. Não, eu ia falar exatamente sobre isso, ele vai mudar, ele está experimentando nesse momento o outro lado do balcão, ele está na imprensa, né, Alex, você está na imprensa, você está atuante na ESPN, e aí você volta para o campo, e aí eu te pergunto, num momento, por exemplo, como esse, que nós estamos passando, tem a volta de um campeonato brasileiro que volta, volta não, se inicia de uma maneira absolutamente absurda, e eu só vou falar essa palavra, se alguém quiser falar outra que fale, você vai estar dentro do campo de novo, numa instituição, seja ela qual for, você vai ficar à vontade para, por exemplo, fazer as colocações que você faz na TV, a gente sabe que é, e eu não pergunto isso, é porque talvez eu não ficaria, porque eu saberia que eu estaria em outro lugar, quer dizer, agora você já foi contaminado, você já foi picado pela cobrinha da imprensa também, teu olhar não vai ficar muito crítico? Não, muito pelo contrário, muito pelo contrário, porque a minha posição era uma quando eu jogava futebol, a minha posição foi a mesma enquanto funcionário da ESPN, e a minha posição vai ser sempre a mesma, independente da posição que eu estiver, eu não tenho muita essa preocupação, o mais legal da ESPN no meu período é que o Palomino, que foi meu chefe no início, e continua agora com o pessoal lá, a opinião que você quiser dar é tua, e você a proteja e a defenda da forma como você quiser, então isso, para mim, não... Não, mas eu digo em um clube, por exemplo, vamos dizer que você sempre contrai jogar. Não, até porque eu sempre tive as minhas posições, seja ela enquanto jogador de futebol, e os meus últimos dois anos de Curitiba foram confusos, até porque eu defendia algumas situações e que muitas vezes ia contra o próprio clube, a situação do bom senso criou histórias boas para muita gente, mas também criou momentos de desgaste com alguns clubes, com alguns presidentes. Na imprensa, eu comentei pouquíssimo jogo, o meu era muito mais uma vez ou outra num bate-bola, era muito mais a questão do resenha, que é um programa totalmente diferente dos outros, a gente não fala de nada do momento, a gente tem um convidado qualquer lá, e esse convidado qualquer a gente vai contar a história dele, aquilo que ele fez ao longo da vida dele enquanto profissional de futebol, então, a hora que eu retornar para o campo, eu só vou me utilizar do que eu aprendi com os olhares que eu tive, o meu olhar de jogador, o meu olhar de torcedor e o meu olhar de um funcionário da imprensa durante alguns anos, mas as minhas posições morais, éticas, de observação de cidadão, elas seguem as mesmas, independente de onde eu estiver trabalhando. Bom, eu faço assim, instantaneamente, sem questionar muito, eu faço uma associação muito grande do Alex com o Sócrates, que eu conheci muito de perto também. Só que eu bebo bem menos que ele, né, João? Olha, o Alex, falando de momento, o que você diria para esse futebol brasileiro que voltou em plena pandemia, com uma média de mil mortos por dia no Brasil, com todos os protocolos adotados e tal, o Campeonato Paulista terminou com o Palmeiras campeão, o Campeonato Brasileiro começou, tivemos esse problema do Goiás, o Campeonato Catarinense foi interrompido por um número alto de jogadores contaminados e tal. Qual é a sua visão, que decisão você tomaria se dependesse de você em relação à volta do futebol? Não, a saúde vem em primeiro lugar. Isso, para mim, é inegável. O jogo do Goiás e do São Paulo no final de semana mostra isso e a gente ainda tem a situação do CSA agora com vários outros jogadores. O Goiás, parece, vem enfrentar o Atlético Paranaense aqui em Curitiba sem aqueles jogadores que já foram testados positivos. No meio disso pode se encontrar outros, ou seja, tecnicamente é um Goiás muito abaixo daquilo que normalmente nós veríamos. Acredito que vão ter outros casos, realmente é uma... não voltaria, não é o momento, a gente viu mais ou menos como funcionou na Europa, as coisas passando a melhorar e aí em cima disso as coisas começaram a acontecer. Hoje, por exemplo, às terças e sextas-feiras quem parar no aeroporto de Congonhas, de Campinas, vão ver várias equipes passar por ali atravessando o país em série A, série B e série C, ou seja, muita gente, é muito movimento, o protocolo vai ter que funcionar de um jeito absurdamente corretíssimo, cem por cento e a gente sabe que isso é impossível. Então, já que abriram, já que iniciaram, é muita oração para que não aconteça nada de mais grave para ninguém, porque realmente não é o cenário ideal que a gente está vivendo. Mas então, o futebol brasileiro não pode ficar sob o efeito de muita oração, eu entendo o que você está falando, Alex, você já se colocou assim, você é contra a volta. Eu sou totalmente contra, mas já que eu não tenho poder de assinar nenhum, o que me resta é fazer oração. Não estou te questionando, não estou fazendo um pensamento aqui em três, em duzentos, trezentos, mil, as pessoas que estão nos assistindo também, como é que alguém na direção desse país, seja do futebol ou em qualquer outra direção, não esteja vendo, meu Deus do céu, Mas é muita pressão, Rodrigo? Imagino que os clubes pressionaram as federações, os patrocinadores, eu imagino que é um negócio assim, se você for puxar esse fio, ele não tem fim, sabe, ele ramifica para tudo quanto é lado, é TV, é contrato, é patrocínio, é clube, é federação, é FIFA, é imitar outros países, é usar protocolos alternativos aqui e ali, é um negócio muito louco mesmo. Eu tenho algumas curiosidades, vamos deixar o Covid de lado, porque a gente já conhece, já sabe o problema enorme que é enfrentá-lo e estamos sem armas ainda para fazê-lo. Normalmente, o padrão do futebol brasileiro, os contratos se encerram 31 de dezembro e esse ano, que não é esse ano, 2021, essa temporada, do campeonato brasileiro, acaba 24 de fevereiro de 2021. Então, aqueles jogadores ou aqueles profissionais em que os contratos se encerram dia 31 de dezembro, já existe um problema de como vão ser feitos esses contratos em janeiro e fevereiro. Não sei que tipo de ação vai ser determinada. Muitos clubes de futebol, as eleições, elas são feitas para eleger seus presidentes, suas diretorias, para que eles assumam no início de janeiro. Normalmente, é 3 de janeiro. Como vão ser feitos dentro desses clubes? Eu, por exemplo, sei acompanhando, tem eleição aqui em Curitiba, na Bahia e no São Paulo, se eu não estou enganado. Como é que vão fazer? porque 24 de fevereiro acaba o Campeonato Brasileiro no que normalmente já teria aí metade dos campeonatos estaduais. Não sei como é que vão fazer, sendo que ainda alguns campeonatos estaduais desse ano ainda não jogaram. O Campeonato Cearense, eu vi esses dias na televisão, na final da Copa do Nordeste, que vai ser jogado agora em setembro. Santa Catarina, Rio Grande do Sul, ainda tem essas competições para decidir 20. Então, 21, quando acabar o Brasileiro, nós não sabemos ainda se eles vão iniciar normalmente no fim de janeiro como se inicia. Então, como o João, o João foi muito feliz, é um fio enorme que está se puxando e que realmente, eu sou sincero, eu vivo de futebol, estudo futebol todos os dias, acompanho as notícias e vejo, e não tenho ainda uma coisa clara daquilo que vai acontecer a partir de fevereiro do ano que vem, que é quando, teoricamente, teoricamente não, quando na prática se encerra a temporada de 2020. Bom, vamos para dentro. Deixa eu só fechar por enquanto essa conversa dizendo o seguinte, o que mais me perturba é que não se encara essa pandemia com a devida seriedade, governos, autoridades e tal, futebol, porque quando estourou a Segunda Guerra Mundial em 1939 com a invasão alemã da Polônia, a Copa do Mundo de 42 e a Copa do Mundo de 46 não foram jogadas. A Copa, a última tinha sido 38, a outra foi a do Brasil em 1950. Então, respeitou-se ou assim, não havia condições, como não há agora. É uma guerra que nós estamos enfrentando. Então, não há porquê a gente ter essa preocupação ah, os compromissos, tem que ter um campeão, tem nada, deixa um buraco na história do futebol por causa de uma intervenção externa, de um inimigo invisível que a gente não conseguiu ainda dimensionar, vai dimensionando o dia a dia, todo mundo com medo. Mas, enfim, precisamos ter o campeão, precisamos completar o campeonato, precisamos cumprir o contrato, precisamos, sabe, em qualquer atividade um fator externo muito grave, ele interrompe um festival, um show, uma temporada, ou, enfim, mas diga lá, Rodrigo. Não, é, eu acho que esse assunto, claro, é o mais importante, mas a gente, também, talvez não chegue a um fator definitivo aqui, vamos continuar pensando sobre ele, que é o que nos resta fazer, nós que não estamos dirigindo o futebol, como bem disse o Alex, eu queria passar para dentro do campo agora, então, um pouco, e te perguntar sobre esse título do Palmeiras, Alex, é claro que deu para ver muito pouco, né, um campeonato do jeito que a gente já falou, mas queria te perguntar desse título do Palmeiras, da coisa do Vanderlei, ter o nono título, paulista, se você acha que, de fato, ele é o melhor treinador ainda do Brasil, se o elenco do Palmeiras é um elenco que vai poder fazer frente ao Flamengo, queria que você desse uma, com a tua inteligência, a tua visão, um panorama aí sobre o futebol brasileiro a partir desta final paulista. Primeiro que, afinal, condicionando a parte técnica, a gente tem que falar muita, tem que falar muita coisa, mas que para dentro do campo cabe pouco, porque tem a questão da pandemia, e a questão da pandemia, por mais que os atletas, os profissionais de futebol tenham tentado fazer a coisa da melhor maneira, a gente sabe que não é o ideal, pararam quatro meses, depois voltaram, e voltaram com jogos pesados, com jogos decisivos. Normalmente, quando você retorna, você tem todo um processo de jogos menores, jogos que não têm um peso tão grande, e de repente veio um peso enorme, e querendo ou não, independente de pandemia, independente se você treinou, se você não treinou, quando você cruza Palmeiras e Corinthians, esqueça, o resto é tudo, desculpa, é Palmeiras e Corinthians e o peso é enorme. o Palmeiras venceu um campeonato paulista em cima do Corinthians, que é o seu principal rival, e que lutava por um tetracampeonato, que, ao menos a gente ouviu no final de semana, seria algo inédito para o Corinthians. O peso da decisão era muito grande. E aí, quando você vence, como o Palmeiras venceu, você realmente tem que comemorar bastante, você tem que sair dali com uma satisfação enorme e comemorar e contabilizar esse título, porque ele se torna importante. Ganhar campeonato é muito difícil, independente de qual seja ele. E aí, com essa condição que o futebol brasileiro e mundial enfrentou da pandemia, ele se torna grande. Relacionado ao Vanderlei, historicamente, nós não temos o que falar dele. Ele é um cara... Nós não, mas o Figo teve, né? Não, mas o Figo, vamos entrar nessa do Figo. O Vanderlei chega no Real Madrid, faz as opções dele, e nas opções dele, o Figo está fora. A partir do momento que um chefe assume e tira o teu subordinado, é normal que você olhe para o cara e não o coloque entre os melhores. Isso é totalmente normal. A coisa saiu em cima de uma postagem do Rivaldo, que o Rivaldo é o oposto do Figo. O Vanderlei contrata o Rivaldo vindo do Corinthians, naquele início da década de 90, e o Rivaldo entra no time de 94 do Palmeiras, e dali ele se torna o Rivaldo. E o Vanderlei é treinador do Rivaldo em 94, 95, 96 no Palmeiras, que foram anos espetaculares do clube e individualmente do Rivaldo. E depois, no melhor ano do Rivaldo, que foi em 99, quando o Rivaldo ganha como o melhor jogador do mundo, jogando no Barcelona, o Vanderlei era o treinador dele também na seleção brasileira. Ou seja, são histórias positivas a favor do Rivaldo, quanto uma história negativa a favor do Figo. Mas para você, o Vanderlei continua sendo o cara espetacular que sempre foi, e eu talvez não tenha visto o casamento entre um jogador e um técnico tão bom quanto vocês em todos os lugares que vocês estiveram juntos. Ele continua com essa competitividade desse tamanho, com esse potencial? Isso não se perde? A coisa da atualização ou não? Qual é o jogo do Vanderlei de hoje? Eu acho que durante um período ele andou embaixo. Mas ele andou embaixo por opções dele. por coisas que ele foi fazer além do futebol, que naquele momento eram mais prazerosas para ele. Isso ele demonstrou uns cinco, seis anos, mais ou menos. Agora, relacionado a atraso, não ter o conhecimento atual, isso tudo eu discordo. Ele tem, ele acompanha o futebol, ele agrega o que tem hoje juntamente da comissão técnica dele com a experiência toda que ele catou lá atrás. É óbvio que existem situações que são teimosias até naturais de cada pessoa. Eu tenho a minha, e sou bem mais jovem do que ele. O canalha tem cara de teimosão, imagina, e o Vanderlei não pode ser teimoso. O canalha tem cara de teimosão, Alé? Tem, olha ali a cara dele olhando para a gente. Agora, assim, ele é um cara que vai ser sempre muito bem respeitado. Porque no Brasil existe uma situação muito grave, isso eu considero grave, porque eu vivenciei isso, eu passei por isso, e pós-futebol a coisa mudou. Que são rótulos, né? A partir do momento que você é rotulado de alguma coisa, é difícil você reverter isso. Então, assim, o Vanderlei hoje, se ele anuncia não quero mais, me aposentei, vou cuidar dos meus netos e vou viajar, é impossível de você falar da história do futebol brasileiro sem falar do Vanderlei. Então, isso tudo já demonstra a capacidade que ele teve e que ele continua tendo. A diferença é, e isso é muito louco na análise, isso eu falava muito com o João, com o pessoal da ESPN, é como você olha para a situação. Você tem um copo que está pela metade de água, de cerveja, de qualquer coisa, muita gente vai ver esse copo cheio, outros vão ver esse copo vazio. E aí depende, muitas vezes, depende do nome da pessoa. Eu lembro, por exemplo, num programa nosso que a gente fez, o João estava junto apresentando, nós estávamos falando do Jair Ventura no Botafogo, elogiando muito o Jair, o Jair, acho que tinha sido o quinto, o sexto do brasileiro. Se um outro treinador que não fosse o Jair e ficasse em sexto com aquele Botafogo, talvez a leitura fosse outra. E a leitura, quando é o Luxemburgo, ela é invariavelmente pesada acima, porque a história dele é muito rica, a história dele é muito vencedora. Então, eu sou uma pessoa que ao longo da vida eu aprendi a respeitar muito os processos que foram feitos. Ninguém chega à idade que ele está dirigindo um clube grande como Palmeiras, vencedor, como Palmeiras e vencedor, como ele é, se você não tem uma história, uma força grande. isso eu respeito muito e continuo acreditando, continuo acompanhando, continuo vendo, porque eu acho que a gente sempre pode aprender coisas ali que ele possa vir a demonstrar. Meu João, parece que o Alex já tem, me corrija, Alex, se eu estiver enganado, que eu li um pouco antes da gente fazer a entrevista, um pré-acordo, uma conversa com o Vanderlei de que assim que você for mesmo para essa carreira de técnico, você vai fazer um estágio ali com ele, é isso aí? Não, não, não. Não, não é um acordo. Em cima disso que eu acabei de dizer aqui, na minha ida para a televisão, por exemplo, de entender como é que o jornalista, o comentarista, seja ele é jogador ou um comentarista jornalista, ele fundamenta os pensamentos dele de dia a dia, eu quero visitar algumas pessoas, alguns clubes, para ver o que esses treinadores estão pedindo para os seus jogadores. Eu quero ver muito pouco de treino, porque treino, não existe essa coisa do copia-cola, eu tenho meus treinos na cabeça, eu tenho as minhas ideias na cabeça, mas eu preciso saber, por exemplo, o que o Vanderlei está pedindo no dia a dia. Se o Fernando Diniz me liberar para ter o mesmo momento com ele, eu vou lá e quero ver o que o Fernando Diniz está pedindo. Se o Renato liberar, eu vou lá e vejo o que o Renato está pedindo. Então, assim, a história com o Vanderlei surgiu porque ele foi meu treinador, a gente tem uma amizade muito grande fora, familiar, e já teria que ter ido ao Palmeiras acompanhar isso em alguns dias com ele, ver como é que estava sendo isso, mas a minha ideia é, por isso que eu falei, a partir de dezembro eu não posso mais estar na TV até por isso, porque é visitar alguns treinadores, visitar alguns clubes, e aí trocar ideia, falar de futebol, ver como é que está o dia a dia, porque tem uma coisa que mudou muito da minha geração enquanto eu jogava para hoje, é a recepção dos jogadores. Tinha muita coisa que se falava antigamente, muita maneira de se comunicar, que talvez hoje não caiba mais, mas aí eu, de longe, eu não consigo ter essa definição, mas eu perto, jogou domingo, perdeu, jogou domingo, ganhou, como é que foi o dia seguinte, como é que esses jogadores estão recebendo isso, como é que está recebendo a crítica que vem da imprensa, hoje tem a, desculpa, hoje tem a situação da rede social, como é que esses caras recebem. Então, eu estar dentro do clube com o Vanderlei, com o Diniz, com o Thiago Nunes, com esses treinadores todos que estão por aí, que me derem a oportunidade de estar acompanhando o dia a dia, isso eu acho que eu só estou abrindo a mochila e guardando situações. Aí eu chego em casa, distribuo na minha mesa e vejo, pô, isso aqui me serve, isso aqui não me serve, que aí são opções individuais, mas isso, o Vanderlei já me abriu as portas, eu vou entrar em contato com outras pessoas que eu conheço em futebol e quem me der a oportunidade eu vou agradecer, porque eu acredito que eu só vou estar aprendendo. Que legal, que legal, Alex. Você não acha que os treinadores detêm atualmente, já há duas décadas pelo menos, um superpoder? Isso também não seria um dos responsáveis pelo declínio do futebol brasileiro? Eu não vejo, por exemplo, um Alex ensinando as manhas, as artimanhas, as malícias, do futebol para os garotos e tal, você não acha que os clubes deveriam recorrer, dividir um pouco a responsabilidade? Por exemplo, há um peso enorme nas costas do Fernando Diniz, que você citou agora, e eu não vejo nenhuma responsabilidade diferente da responsabilidade de outros treinadores, né? Eu acho que ele está pagando pelo tempo que o São Paulo não conquista nada. É mais ou menos o sofrimento do Diniz quando substituiu o Rogério Sene, que era cobrado permanentemente. Enfim, queria que você falasse sobre isso. O poder dos treinadores, o jogador do passado ensinando os atalhos. Na verdade, tem muita coisa, né, João, para ser discutida no meio do caminho, né? O futebol brasileiro, por si só, lá atrás, ele era muito empírico, né? Nós éramos jogadores formados na rua. A nossa formação era de jogador de rua, jogador de praia, jogador de quadra, que era levado para um campo e que era, qual palavra eu vou usar? Ele era encaminhado por um ex-jogador. Eu, por exemplo, eu cresci no Curitiba com Cláudio Marques, que tinha jogado no Corinthians, no Curitiba. Eu passei três anos me ensinando os movimentos, me ensinando a parte técnica do Zé Roberto, que foi ídolo do Curitiba, do Atlético, do Corinthians, de São Paulo. Então, assim, aí já tem uma mudança, porque hoje em dia você já não tem mais a rua. E, no entanto, hoje em dia existem os clubes para te formar e aí tem uma discussão entre o que é empírico e o que é acadêmico, o que é ali formatado, e isso a gente ainda está engatinhando, a gente ainda não descobriu uma fórmula de como encaminhar esses meninos. E a única coisa que era formatado lá atrás, na minha geração, era o futebol de salão. E o futebol de salão não era o futebol de salão de hoje, era o futebol de salão também mais livre. Existia a parte tática, existia a parte de definição, mas era tudo muito na sua cabeça, no seu cognitivo e naquilo que você trazia da rua. Então, hoje em dia, quando você vai para um clube, é importante ter um ex-jogador? É, eu acho que é. Mas esse ex-jogador, ele não pode vir com as ideias que ele tinha só de jogador. Ele também tem que vir com essa parte acadêmica. Ele também tem que vir com essa leitura do estudo. Porque hoje o jogo é muito fatiado. Hoje, eu, por exemplo, eu ouvi falar em tática e eu tinha 18 anos de idade. Hoje os meninos falam em tática desde que eles ligam o videogame. Eles montam os times deles no videogame, eles montam os times deles no celular. A gente também tem que entender as mudanças que foram existindo. Então, existe essa discussão também na imprensa, o ex-jogador ou o comentarista. Eu acho que o comentarista, jornalista, hoje, ele tem a condição de fazer curso de treinador se ele quiser, investir nele, ele vai lá e ele vai ver algumas coisas. O mesmo vale para o ex-jogador. Se o ex-jogador quiser trabalhar no futebol, dificilmente, hoje em dia, o cara sai de ex-jogador e vira treinador no ano seguinte. Isso acontecia muito lá atrás. Hoje em dia é muito mais difícil. Mas, assim, João, não é só futebol. A vida mudou. As informações são muito mais rápidas. Por exemplo, na década de 70, você jogava um jogo domingo no Corinthians e São Paulo e o Corinthians enfrentaria o Atlético Mineiro na quarta, as informações só chegariam na terça-feira. Hoje em dia, o jogador faz o Patrick de Paula, por exemplo. Ele fez o gol do título do Palmeiras. Provavelmente, a hora que ele está, antes de ele ter pego a medalha de campeão, ele já viu o pênalti no celular de alguém. Isso é muito rápido, é muito mais dinâmico. E a gente tem que entender isso. Então, essas diferenças, elas acontecem. Para o treinador, é uma coisa que eu discuto muito com o Ply Hall, com o pessoal na TV. Eu não sei quando é que o treinador virou tão importante assim. Ele tem essa importância. É óbvio que tem. Mas a importância dele é na semana. A importância dele é na montagem do time, na montagem do treino, é naquilo que ele vai pedir, os comportamentos que ele quer. agora a execução é do jogador. Mas a gente não cansou de ouvir, desculpa, Léo. A execução é do atleta. A gente não cansou de ouvir que até o Vanderlei mesmo é um cara que mudava jogo no intervalo. Você está falando durante a semana. A gente ouviu muito isso. Talvez a própria mídia tenha falado muito isso. Mas eu já ouvi de vários treinadores. Ah, fulano muda jogo no intervalo. Fulano faz x, y, tem aquele poder. Talvez seja isso que o João esteja se referindo. Será que tem mesmo? Mas continua. Claro que tem. O Vanderlei, eu vi o Vanderlei ganhar um jogo no domingo, na terça-feira. Porque tudo que aconteceu no domingo, ele falou na terça. E isso ninguém me contou. Isso aconteceu comigo. O Vanderlei, a gente jogou Cruzeiro e Vitória num domingo. E no domingo seguinte, jogaria Criciúma e Cruzeiro. Eu tinha dois cartões no Cruzeiro e Vitória. Ele me pediu para tomar o terceiro, porque ele imaginava uma estratégia em Criciúma num campo apertado ou um clima mais pesado de frio chovendo sem a minha presença. E ele me coloca no time de baixo para treinar no time de baixo fazendo um movimento de uma bola longa que o lateral do Criciúma fazia. E começou a treinar os comportamentos do nosso time na terça-feira. Que legal. Para ganhar o jogo no domingo. E eu lembro bem dessa história porque no domingo eu estou em Belo Horizonte assistindo o jogo com a minha mulher e o Vanderlei faz as três substituições no intervalo que ele tinha feito no treino e o comentarista desce a lenha no Vanderlei onde já se viu queimar três substituições e tal. E em cima das três substituições ele ganha o jogo. Quando ele ganha o jogo eu já tinha comentado em casa com os amigos ele começou a ganhar o jogo no domingo anterior contra o Vitória da Bahia quando ele pede para eu tomar o terceiro cartão. Só que aí o que acontece? Até onde foi o Vanderlei? até os jogadores que ele escolheu para entrar em campo executarem aquilo que ele pediu. Naquele dia o trabalho do Vanderlei era em cima de um menino que era o meu reserva chamado Marcinho. Se o Marcinho entra e tenta fazer tudo o que ele achava que tinha que fazer sem as ordens do treinador provavelmente não dava certo. Se ele entra e faz 100% do que o treinador está pedindo talvez dê certo. Agora se ele entra em cima das ideias do treinador e tem a coragem a personalidade de fazer aquilo que ele também se sente confortável para fazer dê certo como acabou dando certo. Que legal. Então o que eu penso é o seguinte o treinador monta a plataforma vamos trazer no Fernando Diniz o treinador montou a plataforma para o jogo do Mirasol eles foram eliminados. Agora a execução daquilo é do jogador acelerar diminuir dar um pique a mais dar uma dividida a mais é discutir brigar chamar atenção isso não passa pelo treinador porque não dá tempo dele fazer isso na beira do campo isso passa pelo jogador. Aí entra uma outra história que é uma outra mudança nossa no nosso comportamento de futebol um menino de 14, 15 anos ele tem que sonhar em jogar bola ele tem que sonhar em jogar no Porto Pereira no Maracanã no Morumbi no Aliança jogar bola mas jogar bola com o prazer de jogar bola o mesmo prazer que ele tem com 5, 6 anos quando o pai e a mãe levam ele para jogar bola. mas o que acontece no Brasil aos 16 anos de idade pela lei Pelé você assina um contrato com o cara talvez aos 18 ele não queira mais jogar bola talvez aos 18 ele está confortável com aquilo que o primeiro contrato dele ofereceu e a gente vê muito isso quantas vezes puxando lá para trás você via jogadores assim saindo de um centro maior indo para um centro menor para jogar para mostrar a condição dele quantas vezes você vê hoje alguém preferir ficar num centro maior sem uma responsabilidade tão grande na dele porque ele tem um baita de um contrato e aí a gente tem que analisar caso a caso individualmente então o treinador tem a importância dele? tem, é óbvio que tem e o jogador tem a dele o ideal é que a autonomia do jogador seja alta em cima daquela plataforma que o treinador desenha alcançar isso é fácil? não, não é fácil realmente é um negócio bem difícil a gente vê pouco a gente infelizmente vê pouco eu falei para vocês que a visão desse cara é privilegiada parabéns viu Alex e o Fernando Diniz o que você diria para a torcida do São Paulo? então eu não posso falar do Fernando porque eu nunca vi o Fernando no dia a dia eu nunca vi ele dar um treino eu não sei o que ele pede para os jogadores dele eu sei mais ou menos o padrão que ele usa agora eu fico com a informação de quem está com ele e quem está com ele fala bem dele muito bem aliás quem está com ele fala muito bem dele da forma como dizem aí eu estou dizendo dizem porque eu nunca tive com ele nunca falei com ele eu falo com ele mas nunca vi em prática nunca vi praticando é que na condução com o tempo ele pode ele pode perder a mão em algum momento não sei se é real eu nunca vi como seria isso Alex que dizem não ficou muito claro quando começa a passar um tempo os resultados não vêm existem existe alguma coisa na relação humana que se perde ali de alguma maneira que acaba se perdendo mas aí fica aleviando da minha da minha parte dizer isso porque eu nunca tive com o cara eu nunca vivenciei isso isso eu estou falando que eu li e nunca nenhum jogador me falou isso eu ouço de ser turista que aí é o lado da é o lado de cá o lado da imprensa mas os jogadores que trabalharam com ele os profissionais que trabalharam com ele sempre falaram coisas boas agora é aquela coisa do que a gente acabou de citar do rótulo ele fez um trabalho espetacular no Aldax veio no Atlético Paranaense ele fez algo que eu acho muito legal ele deu muita coragem para aquele time o time o time como um todo não funcionou mas individualmente ele encorajou alguns jogadores que depois na mão do Thiago cresceram e fizeram um ano com o Atlético Paranaense muito legal foi no Fluminense e agora está no São Paulo e a minha torcida independente do nome é que todo mundo que estiver no futebol e tiver com ideias novas ideias diferentes que esse cara consiga desenvolver a ter trabalho o mais importante é que que o futebol brasileiro se mantenha como ele sempre como ele sempre teve o futebol brasileiro isso é histórico a gente não tem uma escola de jogar futebol a gente tem várias formas de se jogar futebol no Rio Grande do Sul não joga o mesmo futebol que se joga no Rio de Janeiro não se joga o mesmo futebol que joga no Nordeste e é importante isso ser respeitado então quanto mais ideias tiver a nossa história ela se mantém porque ficou nós ficamos aí durante sei lá 10 anos num copia cola do futebol europeu que aí ficou chato de ver o jogo quanto mais quanto mais coisa diferente tiver melhor a segunda vez que você fala o copia e cola eu estava vendo um vídeo do Mourinho e ele falava assim olha viu João ele dizia assim no vídeo está na internet quem quiser põe bronca Mourinho ele está dando uma entrevista ele fala assim copiar os meus treinos é muito fácil basta copiar e colar o difícil é produzir o conhecimento copiar o conhecimento qualquer um copia ainda que seja o Mourinho que é um cara que eu tenho várias questões pessoais que eu acho que ele é meio mala e tal o que também não vem ao caso eu achei isso fantástico porque de fato é muito raro você ver alguém produzir um conhecimento novo um jeito novo de jogar e eu acho muito humildemente falando que de alguma maneira o Diniz busca isso busca uma coisa nova ele busca e ele paga esse preço paga é óbvio que paga porque por exemplo o Diniz é o seguinte todo time que tem o Diniz e você não é torcedor daquele time você admira porque você não se assusta com as coisas com os riscos que ele corre então por exemplo o torcedor do Palmeiras ver o São Paulo jogar ele vai ver coisas boas no Diniz mas ele vai falar assim não no meu time eu não quero isso no meu time eu não gosto disso e tem muitas isso que você falou do Mourinho muito real nós três aqui podemos pegar o mesmo treino estudar esse treino durante 10 dias e nós vamos a campo com os mesmos jogadores mas eu vou pedir uma coisa você vai pedir outra e o João vai pedir outra e aí tem uma outra coisa a gente pediu esse é o primeiro passo a segundo passo é como esses caras vão receber essa informação como eu passei como você passou como o João passou e aí vem a parte principal que é como esses caras vão executar isso porque tem uma coisa muito legal esses dias eu estou vendo o jogo do Corinthians com o Palmeiras na final e aí fizeram uma substituição chamaram o Ricardo que era o comentarista e o Ricardo falou assim vai depender muito do que os jogadores querem fazer porque entraram jogadores de velocidade se eles vierem buscar no pé dá na mesma do que o outro que não tinha velocidade porque ele vai pegar no pé agora se ele é um jogador de velocidade que quer apostar a corrida e vai ganhar na corrida é outra forma de executar por isso que eu digo autonomia o treinador desenha mas passa pela pela autonomia do do jogador o Bruno Henrique é um belíssimo exemplo a forma como ele jogava no Santos é uma a forma como ele joga no Flamengo é outra a pedido do treinador pode ser alguma parte é mas a execução o outro percentual é dele eu sou muito rápido é dificilmente alguém vai me segurar então eu vou apostar a corrida eu vou pedir para os meus companheiros pôr a bola na frente e aí é duro segurar porque o cara é muito rápido é muito veloz então essa coisa que você cita do Mourinho é muito verdadeiro agora para mim o principal não é o que nós falamos é como esses caras ouvem como eles absorvem por isso que esses treinadores mais velhos no caso Luxemburgo por exemplo tem muita coisa que ele falava na década de 90 que serve para ser falado hoje serve mas a recepção minha que sou nascido na década de 70 é diferente da recepção de um menino que nasceu nos anos 2000 então buscar esse equilíbrio e esse entendimento é o mais difícil é o mais complicado Alex eu me bato muito nessa tecla tem gente que já não aguenta mais me ouvir falar nisso eu queria estrangular os caras da FIFA que decidiram estreitar o gramado porque eu acho que o futebol ficou tão veloz tão forte fisicamente e hoje com essas táticas essas linhas malditas às vezes tem cinco na frente da área quatro na frente desses cinco e estreitaram o campo quando deveriam alargar o campo eu até exagerando dizia o seguinte se eles queriam mais gols eles deviam aproximar mais os gols mas nunca estreitar o campo para o futebol ter amplitude para alguém poder ocupar uma área pouco vigiada do gramado e tal já falei isso com muitos treinadores ex-jogadores jogadores atuais e tal alguns concordam comigo outros não o Fernando Diniz eu me lembro que falou assim João esse é um problema mas não é só isso queria ouvir você sobre essas dimensões atuais que congestionaram isso dava isso dava muita diferença eu lembro quando quando eu comecei a jogar na década de 90 que eu falava assim jogo no Serra Dourada era um absurdo Serra Dourada você podia pôr 15 para cada lado que ainda tinha espaço porque o campo era muito grande tinha o campo do América Mineiro não esse estádio não independência não ou independência mas independência antiga e não independência moderno não o Horto que eles chamam o próprio Mineirão o tipo de grama isso tudo mudava isso tudo alterava o jogo assim João para mim hoje da forma como está o que mudou foram o que mudou foram os espaços os espaços ainda existem mas o que mudou foram foram os locais aonde eles estão e também mudou muito a forma como o jogador encara o jogo você pode ver os mais corajosos os que tentam os que os que fazem algo que fogem um pouco do padrão são os que se destacam e aí ficou nessa coisa de que tudo ficou padronizado a gente também padronizou então antigamente antigamente por exemplo você pega dois laterais o Júnior e o Roberto Carlos o Roberto Carlos virava uma bola para o Cafu o Júnior virava uma bola para o Arce hoje em dia acontece bem bem menos mais raro uma coisa que acontecia muito no futebol brasileiro muito nós tínhamos zagueiros com mais qualidade técnica e isso é uma coisa que eu discuto muito hoje precisa sair jogando não sempre precisa sair jogando sempre precisou sair jogando que esses zagueiros passavam a linha do centroavante que a linha do centroavante normalmente já deixava um, dois para trás e ali fazia esse time aqui se mexer hoje em dia com essa pressão tão grande de imprensa rede social essas coisas o teu direito de erro ele diminuiu muito você joga um pouco mais pressionado nesse quesito porque um erro antes esse erro ele não perdurava tanto depois hoje um erro ele perdura muito mais tempo do que antes quando você acha que a coisa não vai mais acontecer alguém busca a imagem e passa de novo então essas coisas fizeram mudar mas ainda tem espaço para jogar ainda tem situações que dá para serem aproveitadas no principalmente no campo de ataque que é o objetivo maior de todo o time só para contribuir com a discussão eu vi esses dias um comentário do Pedrinho que para mim junto com o Alex e é uma opinião muito pessoal quem melhor fala de futebol hoje na televisão fechada do Brasil para mim é Pedrinho e Alex Pedrinho está no Sport TV o Alex na ESPN eu e o João estamos aqui no UOL não é João? e o Pedrinho disse assim no campo do sabão e muita bola também mas deixa isso para lá ele 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 chegou não sei se era uma figura de linguagem mas ele disse que o salão tem mais espaço hoje que o que o campo de grama porque no salão tem 40 metros e no na grama com essas linhas que são feitas hoje pelos treinadores você tem um espaço de 30 metros ali e falando mais ou menos isso que o Alex está falando com outras palavras me fez pensar muito né dessa intensidade das linhas que eu não quero cair no discurso comum de dizer que hoje é mais difícil de jogar ou se corre mais que antigamente não é isso é muito diferente e talvez não seja claro para quem enxerga o jogo para quem comente fale sobre que é muito diferente talvez o cara que jogou tenha essa grande vantagem talvez por isso isso explique um pouco porque Alex Pedrinho falem tão bem porque eles estiveram lá então eles conseguem ter essa percepção quase que sensorial de que mudou muito não seria um pouco isso Alex sim sim mas é o que a gente falou os espaços eles ainda existem eles só estão em locais diferentes mas eles ainda existem e é isso mesmo a quadra de futsal adulta algumas algumas crianças até jogam é 20 por 40 e o e no campo como esses como esses treinadores armam como a maioria arma hoje muitas vezes no máximo 35 metros mas assim em times que são muito bem treinados porque na realidade final não é isso na realidade final existe essa ideia de que seja assim mas a execução nem sempre acontece então nessa nessa condição o espaço existe a coisa acaba acontecendo e assim pra mim pra mim o principal a principal mudança falando de de futebol brasileiro até traçando um paralelo pro futebol europeu eu gosto sempre de fazer um comparativo assim Tele Santana as pessoas tratavam o Tele como ofensivo super vencedor é seu Enio Andrade as pessoas tratam como um treinador que se protegia mais que se defendia mais pode ser assim pode mas tem uma coisa que era 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 um um comum entre eles eles queriam jogadores que jogassem futebol jogadores técnicos que quando a bola viesse ao seu Enio meu time é um pouquinho mais defensivo mas ele foi campeão brasileiro no internacional que todo mundo jogava que todo mundo ia pro jogo e o mesmo vale pro Tele o Tele também ele jogava pro ataque mas ele queria que os jogadores dele jogassem tanto que quando as pessoas vão falar em Tele Santana eles batem muito nessa nessa parte de tanto treino técnico e tanta insistência pra que o jogador melhorasse e de uns tempos pra cá que pra mim isso é uma discussão que eu faço muito nessa coisa de estar estudando futebol pra voltar com o treinador o que que é importante pro treinador é importante que o jogador faça aquilo que é bom pro time ou é importante que o jogador faça aquilo que é bom pra mim isso dá muita diferença porque se eu for olhar pro meu time eu tenho que correr algum risco eu tenho que por esse menino que ele não tem um poder tão grande de marcar mas eu vou correr risco mas é bom pro time então eu vou colocá-lo não, eu não quero correr risco porque se eu correr risco talvez eu perca o meu emprego isso é algo que eu venho discutindo comigo mesmo aonde é bom pro treinador e aonde é bom pro time eu tenho Alex que isso a gente não tinha a gente não tinha antes os treinadores não tinham essa preocupação os treinadores colocavam que era bom pro time eu tenho outras duas posições que eu defendo também desde que trabalhei pela primeira vez com futebol e televisão e tal e também bato muito nessa tecla eu se fosse treinador desde que houvesse um entendimento do grupo comigo e tal eu colocaria os 11 mais habilidosos pra montar o time titular esse negócio de botar o cara porque ele é grande porque ele é forte e tal comigo não funcionaria eu escolhi nem que fosse um zagueiro baixo mas que tivesse a manha de desarmar o atacante porque ele também teria qualidade pra jogar como atacante eu optaria sempre por um futebol sim e acho outra coisa que falta coragem e você citou aí o medo de perder o emprego falta coragem de soltar times habilidosos com jogadores habilidosos pra de novo a gente ter resultados delirantes 5x3 6x4 5x0 3x3 e tal eu acho que isso devolveria o brilho que o futebol brasileiro perdeu é aquela coisa entre você olhar pra um jogo 4x3 e você olhar pra um jogo 1x0 os três pontos são os mesmos só que acontecerão sete gols e aí é uma é uma visão de cada um eu também prefiro que o eu também prefiro que o jogo seja com 4x3 agora muita gente durante um período grande preferiu que o jogo fosse 1x0 e o legal do futebol é isso porque dá pra ser assim tem treinadores que colocam o time lá na frente tem treinadores que colocam o time aqui atrás tem treinadores que passeiam eu vi uma eu vi uma história do Simeone que pra mim ela é fantástica ela resume bem o Simeone tá iniciando a carreira dele de treinador e converso com o Guardiola pra assistir alguns treinos do Guardiola o Guardiola libera e fica lá sei lá quantos dias no último dia ele vai pagar um jantar pro Guardiola enquanto agradecimento por tudo aquilo que ele viu e no final do jantar ele fala cara foi muito legal foi fantástico mas tudo que você faz não serve pra mim o Alex porque pra ele ele cresceu na Argentina ele jogava de uma maneira diferente ele via outras coisas diferentes e aí você vê os times do Guardiola é uma forma lindo de ver e o time do Atlético de Madrid é de outra forma que também não deixa de ser bonito mas é aquilo que ele defende aquilo que ele gosta que eu acho muito legal só em cima disso Rodrigo queria que você falasse como é que soou entre aspas pra você o campeonato brasileiro do ano passado com dois técnicos estrangeiros em primeiro e em segundo lugar o Jorge Jesus e o Sampaoli o que isso representa pro futebol brasileiro enfim representa isso que eu acabei de dizer quanto mais gente vier aqui independente se brasileiro se sou americano como é o Sampaoli se é europeu como o Jesus independente de onde são de onde nasceram independente das ideias que tem de jogo que trabalhem que deixem os caras trabalhar que esse é o caso mais importante e a gente veja jogos de uma maneira diferente por exemplo o Jesus fez uma coisa legal estava o Brasil todo jogando com um atacante e dois caras abertos ele pegou o Bruno Henrique empurrou perto do Gabriel Barbosa e fez dois atacantes empurrou a defesa pra marcar mais alto uma ideia dele que pouca gente usava e aí legal funcionou porque por exemplo o Levi Kup no Atlético Mineiro tentou usar uma linha um pouco mais alta ele acabou tomando alguns gols e aí as pessoas já questionavam aquela linha que ele estava usando então mas a linha do Flamengo funcionou a linha do Atlético funcionou mais ou menos o mais legal é que não pegou mal pro treinador eu acho que não estrangeiros em primeiro e segundo não eu acho que não eu acho que não porque é diferente por exemplo se os estrangeiros vêm em equipes com uma uma condição um pouco menor por exemplo se se esses treinadores vêm numa equipe numa condição um pouco menor e fazem um negócio assim absurdo aí a gente a gente ficaria preocupado mas eles vieram no Flamengo e no Santos que são dois clubes que são dois clubes que te dão mesmo o Santos um pouco mais complicado ainda te dá a condição de fazer um bom trabalho é óbvio que ninguém eu particularmente não faria isso o trabalho do Jorge Jesus no Flamengo é algo absurdo espetacular o que ele conseguiu fazer em pouquíssimo tempo acho que ele trabalhou 13 meses isso normalmente todo mundo está falando que o trabalho está iniciando para pegar o dele já estava no final ele voltando para Portugal o do Jesus é surreal é algo espetacular é algo que flamenguistas tem que agradecer porque comemoraram bastante mas eu não vejo como vergonhoso não eu vejo muito mais naquela onda que eu acabei de dizer é muito mais coisa de você começar a olhar e ver e falar pô isso aqui é legal dá para usar é muito mais como aprendizado como troca mesmo eu acho que quanto mais ideias diferentes tiver melhor Alex futuro futuro Alex não é futuro Jorge Jesus não é futuro Alex que eu tenho convicção de que vai ser um bom treinador a gente está ao vivo aqui no UOL já estourando o horário eu vou passar a bola para o João fechar com você mas eu quero em nome aqui dos canais te agradecer dizer viu João que a gente está com quase mil pessoas aqui nesse momento isso aí amanhã depois pela experiência que a gente tem vai para 40, 50, 100 mil que é um número muito bom para a internet e eu só estou dizendo isso não é para falar da gente mesmo é para falar que as pessoas querem ouvir pessoas inteligentes como o Alex as pessoas querem ouvir há uma série de perguntas aqui depois eu posso até te passar viu Alex mas eu vou sintetizar só numa parece que boa parte do talento de um técnico tem a ver com a inteligência emocional saber ler as habilidades pessoais num conjunto e ainda lidar com os comportamentos pessoais e me parece que o Alex faz isso de uma maneira ou fará isso de uma maneira muito boa diz o Josué aqui e há várias perguntas nesse sentido há muita coisa que depois eu vou encaminhar aí para a tua assessoria para você mas quero enfim te agradecer dizer que eu sempre digo né João a gente procura trazer gente que pensa você pensa demais Alex que bom isso é só uma qualidade a mais às vezes a gente acha que isso é um ah não todo mundo deveria pensar falar se expor colocar as ideias muito obrigado viu nada eu que agradeço assim falar de bola é sempre muito legal e eu sou de uma geração dessa geração do empirismo que a coisa se resolvia na rua que você ia para aquela coisa de que puta apertou o que eu faço você arranjava uma ideia só que ao longo do período jogando com alguns treinadores jogando fora do país vendo eu entendi que esse empirismo é importante mas se você buscar informações baseadas em estudo baseada em ciência baseada em um conhecimento diferente daquele que você não teve não vai te atrapalhar só vai agregar na situação e aí você escolhe o que te serve o que não te serve então é o que eu acredito é o que eu tenho feito e é o que eu vou tentar fazer se vai dar certo é só o futuro que vai que vai me responder mas que eu vou tentar fazer com que eu possa ajudar principalmente aquela rapaziada mais jovem nessa nessa história do futebol isso com certeza eu vou fazer sim que legal Alex eu sou cada vez mais seu fã tenho uma admiração muito grande quero dizer a todos que nos acompanharam que conhecendo essa inteligência do Alex eu particularmente imagino que o Rodrigo também preferia encaminhar a conversa para esses lados mais elaborativos do futebol táticos novidades e tal interferências relações pessoais e a gente falou muito pouco da carreira dele que é uma carreira maravilhosa o Alex tem cerca de 400 gols jogou na seleção mas deixa deixa a carreira já está lá para trás deixa o ponto de vista é então mas é uma opção fazer um outro para a garotada que você vai pegar a partir do ano que vem para ensinar para saberem bem como foi a sua trajetória no futebol os gols espetaculares os muitos títulos que você ganhou a reverência toda dos turcos não só do Fenerbahçe mas de todo o público do futebol turco pelo seu talento pela sua criatividade então daqui um daqui um pouquinho mais a gente podia marcar mais uma porque um papo com você é sempre um grande prazer muito obrigado um grande abraço nada vai ser um prazer um abraço para vocês todos valeu já contatei o Cuca para estar aqui conosco a semana que vem tudo indica que a coisa já está fechada e continuo insistindo Renato Gaúcho canalha continuo querendo você aqui com a gente valeu Rodrigo valeu pessoal muito obrigado pela companhia terça-feira que vem sempre as duas ao vivo tem mais esse é o Alex obrigado Obrigado.